Pessoal, vou fazer um vídeo rapidão aí, alguns quadros aí que eu tenho à venda. Esse aqui é um hot chili, rabaneiro, deve ser 98 mais ou menos. Não tem um choque e esse quadro tem um monte de trincas. Aqui tem trinca aqui na balança, no micro trinca aqui, ele tá trincado aqui no canote. Então é quadro pra quem quiser pegar pra restaurar. Do jeito aí, vai acompanhar o canote e a braçadeira. Sem choque e com essas trincas aí. O outro é um GT Force, é de speed, direção estándar. E esse quadro foi jateado, tem um resto de tinta aí ainda, precisa remover. E fazer pintura nova, né? Também do jeito que tá aí, vai embora. O outro, esse mountain cycle aqui, ó, battery modelo. Olha que quadrinho show de bola reforçada. Parrudão, ó. Olha o central. As soldas do quadro, que show. Bem feito, pra dar uma balança anodizada e a frente é polida. Mas tá meio, precisando de um polimento aí. O choque é um Marzoc rouco. Acompanha a direção. A direção é aquela, igual de canão dele. Mas quem quiser botar a espiga normal, é só fazer o adaptador aqui, pra direção, aquela semi-integrada, né? Fica até mais bonito aí. Acompanha a blocagem de cilindro. E a direção, essa aí, original. E por último, aqui, ó. Especialize Stamp Jumper M2, 1999. O quadro também vai do jeito que tá aí, ó. Com o canote Hitcher original. Braçadeira de canote original. O pé de vela S-Works. Meio feioza já. A coroa pequena é do meio original. E a grande já foi trocada. O central é um Deore XT-UN72. De eixo vazado. E vai junto. Esse... Esse guidão com o avanço aí, ó. Avanço especializa o guidão. Também especializa, mas já foi cortado. Então tem esses quatro quadros aí pra... Pra vender. Vou deixar na descrição aí o... O telefone. Quem tiver interesse. Me liga aí que eu passo preço aí. Medidas aí. Tirar... Quaisquer dúvidas aí. Aí eu vou fazer um vídeo aí. Esse final de semana eu vou tentar fazer da... Juntar as peças tudo que eu tenho pra vender e... Vou postar o vídeo aí também. Então beleza, pessoal. Falou!